Olá! Você quer um passeiozinho com internet, com vinho, com cineminha? Continua por um minuto! GPS falou que é aqui! Seja bem-vinda a Bonito! Você quer um passeio com cinema, asfalto, camazinha gostosa? Não é bem aqui não! Mas é injusto que a cama era gostosa assim! Ah, a cama é gostosa sim, tá bom? Bem-vindo a Bonito! Se você quer um passeio com cineminha, ar condicionado, vinhozinho, não é o lugar! Mas aqui tem muita coisa legal para fazer! É a capital de ecoturismo no Brasil, então vem junto que é bem legal! Então sejam bem-vindos ao meu canal! O que é? Sei lá, não sei se eu estou afogando a pobre da plantinha, mas elas estão! Tá bom! Hoje a gente vai fazer um vídeo especial sobre Bonito, né? É... Então estava pedindo já um vídeo de viagem, e aí meu menino esse último feriado foi para Bonito, que ao contrário da piadinha que diz que Bonito é Bonito, Bonito não é só Bonito, Bonito é lindo! Então a gente resolveu gravar aqui no canto mais natural do meu apartamento aqui, cercado das três plantinhas, da Violeta, da Pitomba, que uma vez eu ganhei, aí acabei não comendo tanta fruta e plantamos, e nasceram todas, e da Rosa, que foi uma lembrança do aniversário de 52 da minha tia Rosane! Beijo minha tia Rosane! Mas vamos se ligar também aqui em algumas novidades, assim, estou mais fresquinho aqui por causa da viagem, para poder falar da viagem, e tem algumas novidades, se repararam, mas a gente não está conseguindo mais postar toda segunda-feira, e a gente está pensando também em mudar o dia, mas continua seguindo a gente, tem muita novidade, muita coisa boa no canal. Se vocês gostarem desse vídeo de viagem, a gente vai fazer outros, tá? Algumas viagens antigas, tudo isso. Bonito! A gente vai passar aqui algumas imagens também, mas não se liguem porque eu ainda estou me acostumando a esse lance de gravar coisa para fazer o vídeo, né? Às vezes é difícil você viver o momento e conseguir gravar o momento. Eu sou pobre, tinha que aproveitar a viagem, e eu decidi viver o momento também, né? Então, às vezes eu tenho as fotos tortas, eu tenho as paradas meio assim... Bom, Bonito é uma cidade que dizem que é a capital do ecoturismo no Brasil, e... Dizem não, deve ser mesmo, porque é muito legal, assim, e existem alguns passeios básicos a se fazerem Bonito, assim, que todo mundo elenca-se, que é uma tríade básica, que ir a um balneário, visitar uma das grutas e fazer uma da flutuação, né? Quando você vai pesquisar sobre Bonito, você vai chegar aí no Google, você vai ver que esse é um passeio básico de Bonito, que geral meio que faz, assim, que é, pá, sábado e domingo você consegue fazer isso lá, e vai ser incrível. Bonito é um local que tem cenários maravilhosos, coisas únicas, uns dias mega transparentes, aves exóticas, animais esquisitos, tudo isso você vai encontrar em Bonito, então assim, o tempo todo você vai se deslumbrando e tal. Como é que faz pra chegar? Existem algumas formas, você pode ir direto pra lá, se você tiver muita grana, porque o avião da Azul, acho que é só quarta e domingo e é mega caro mesmo, você pode ir de carro, se você tiver muita disposição, ou você pega um avião até Campo Grande e de lá você ainda dirige 3 horas a 4 horas, até Bonito, que foi o que eu fiz. A partir daí, nos organizamos um passeio de 3 dias e meio, e aí eu vou relatar um pouco desse passeio pra vocês. Primeiro dia, a gente fez uma flutuação e depois fizemos um passeio de bode. A flutuação, em Bonito, a gente tem 5 flutuações imperdíveis, né? Que é o Aquário Natural, que é o Rio Sucuri, que é o Rio da Prata, a Nascente Azul e a Lagoa Misteriosa. Eu comecei com o Aquário Natural e, assim, realmente é uma sensação de você estar dentro de um aquário. Assim, você mergulha e é peixe pra tudo quanto é canto, assim. Depois disso, se foi de manhã, e aí à tarde nós fomos fazer um passeio de bote no... Também um parque lá, também que eu não lembro o nome. Também não tá me dando dinheiro, então também não preciso citar. E aí também é um passeio de um bote, assim, maravilhoso. Duas pessoas... Que? Era Ilha do Padre. Era Ilha do Padre. É, então a Ilha do Padre, ainda assim não lembramos o nome do parque, mas foi na Ilha do Padre. E aí você faz um passeio de bote lá. Rola uma guerrinha d'água e você desce algumas pequimini cachoeiras, corredeiras, sei lá. E você cai, assim. Foi tranquilo. Conheceu da quarta vez que eu fiquei assim, com a parada assim na mão, que o cara veio assim. E eles fazem uma brincadeirinha de você descer de costas, pertinho das pedras. Que é uma coisa gostosa, pra você ficar bem travadinha assim. É, depois disso você ainda pode ficar lá... No parque. E bonito rola muito isso, assim. Todo local você pode fazer o passeio. E depois tem um plus, se você quiser curtir uma piscina, uma horta, um rio. Rio lá é a coisa mais comum do mundo, assim. Termina o passeio e tem um mega rio transparente. Com vários peixinhos nadando com você. Está na trilha da boca da onça. E eu espero não ser comido por uma onça. Realmente, estou ouvindo muita onça aqui. Assim, tudo muito organizado, muito bem feito. E aí, chega na fazenda, tem umas orientações e tal. Nessa fazenda, uma galera pode fazer um rapel, que é o segundo maior de bonito. Que é o rapel da boca da onça. Que o segundo maior já é 800 e poucos metros, né? Então, nem pensei nisso. Tem um pouco de altura. Mas fiz a trilha, que é incrível, né? Abrindo uma aspas. O maior rapel de bonito, você precisa ter muita disposição e muito dinheiro. Que é o Ambismo Anhume, se eu não me engano. Que é mil e poucos metros que você desce numa gruta. E depois você tem que subir de volta. Eu tenho um cagaço descendo essa parada assim e não consegui subir de volta. Mas voltando a boca da onça, tu pega um caminhãozinho, te deixa nisso da trilha. E tu vai passar por algumas cachoeiras de contemplação e algumas que você vai poder entrar na água. A cachoeira que você dá nome a trilha é a última. É a cachoeira mais alta de bonita e realmente é grande e espetacular. Mas além dessa cachoeira, tem uma que eu queria destacar. Que você entra, que é incrível. Que é a gruta dos macacos. Assim, você entra numa passagemzinha. Se eu tivesse chamado direito, essa imagem é muito legal de você ver. Mas deve tá uma bagunça aí. Você entra e de repente você vai pra uma gruta assim, uma queda da água. Que assim, é fantástico. Quando a gente chegou e o bonito, o rapaz do locador disse assim. Olha, vocês tem que ir num lugar tal. Porque é um lugar bonito. E realmente, essa cachoeira, que é a bruta dos macacos. É um dos lugares mais lindos e bonito. E é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Faz tudo isso. Dá umas 4 horas. Você sobe 800 e poucos degraus no final. Que é pra castigar a gente. Um pouquinho, deixar com a perna grossinha. Se fodeu. É... E depois volta pra um almoço lá. Que também é incrível. Uma delícia. E depois pode curtir lá. Tem uma piscina com água natural. Com peixes, tudo isso assim. E aí passamos o dia assim. Terceiro e penúltimo dia. Fizemos mais uma flutuação. A minha esposa viu um rio que é incrível. Que é o terceiro mais limpo do mundo. E a gente fez a flutuação nele. Que é o rio Sucuri. Assim, a água de lá realmente é transparente. Num nível assim, bizarro. A gente tá aqui num rio que tá acostumado a ver sedai. Parece que a água chega já turva. A gente viu um rio que a água limpa daquele jeito. É incrível. Em compensação, tem um pouco menos de peixe que no aquário natural. Mas a visibilidade da água é incrível. É única assim. Foi muito gostoso assim. Vale muito a pena seguir. E aí depois a gente me andou visitando a Gruta. A Gruta Azul. Que é um dos tops sem destinos de acuturismo do mundo. Assim. E se você não for, você tá perdendo. O local que você fica assim. Que parada é essa? Assim. É um espetáculo. É maravilhoso. É incrível. Assim. É um local que você tem que separar uma grana pra ir uma vez na sua vida. Porque vale a pena. Dei mole só num ponto. Assim. Eu visitei a Gruta Azul. Eu deveria ter me andado na outra gruta. São muito perto. Assim. Embora não seja tão fantástico. A distância compensava. Então assim. Numa próxima vez que eu voltar bonito. Eu vou nessa gruta. E vou na gruta que é perto dela. Que tá me fugindo o nome. Mas. E aí no último dia a dia de volta da viagem. Não deu pra ficar tanto tempo. Mas ainda fui no Balneário Municipal. Que era pertinho do hotel. Talvez eu passei mais perto de Bonita. É sete. A menos do centro. E aí também foi fantástico. Porque só tinha gente. E um. Dois casais de Paulista. Que não sabiam nadar. Então a gente meio que fez flutuação sozinho. No Balneário. Que flutuação curtinha. E nadamos um pouquinho perto do espaço. E foi incrível. Vocês vão ver. Mas aqui no Balneário Municipal. Dá pra nadar com os peixinhos. Se você quer peixinho. 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 Depois volta. Pra Campo Grande. Na hotel. Tomamos banho. Volta. Três horas e pouco. Foi isso. Bonito. Tem uma plaquinha lá. Diz que fica mais bonito com a nossa presença. Eu sei que eu deixei lá um pouco mais bonito. Mano. Você tem demência? Mas bonito realmente. Não é só bonito. É lindo. Curte esse vídeo. Dá um like no canal. Compartilha ele aí. E se você gostou desse vídeo aqui. A gente pode gravar outros viagens. Bonito. Curte. Compartilha. Se inscreve. Beijo. O tio ama vocês. E até a próxima meus amores e minhas amoras. É isso.